E aí, eu sou o Noelho, pessoal, e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje eu tô aqui com a Julinha. Tudo bom, Julinha? Pessoal, hoje a gente vai fazer um desafio muito legal aqui no Minecraft. Mas antes da gente começar, você tem que deixar o seu like e se inscrever no canal pra gente brincar aqui. Porque a gente vai brincar da roleta do Minecraft, Julia. Roleta do Minecraft. Roleta do Minecraft. É muito legal brincar de roleta, porque a gente... Essa dança é muito engraçada. Chega que é engraçado que eu chego e chorei. Hoje a gente vai fazer essa roleta, mas todo mundo deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá bom, Julinha? Porque tá vendo que tem duas roletas? Eu chamei a Muti pra brincar. Lógico que você tá vendo. Ó, a Muti já brincou disso comigo, é bem legal. Em cada roleta, ó, tem uma roleta que é dos meninos e a outra das meninas. E aí vai ter, tipo, uns personagens, tipo, heróis, vilões, princesas, princesos, todo mundo. Ou, quer dizer, príncipe, né? Vai ter uns príncipes. Princeso, ai, não, é só você mesmo. É, e aí a gente tem que tirar e aí a gente vai formar um casal, entendeu? Vai formar um namorado. Entendi. Ou os namorados, né? E aí a gente vê se o casal combina ou não combina. Tipo, o Robin e a Estelar combinam. Será que vai sair eles e tal, entendeu? Então a gente tem que ver se a gente dá sorte de tirar um casal que já namora, assim, entendeu? Tá, pode ser, pode ser, gostei. Então vamos começar a brincar. Prepara o arcão. Não, mas não é pra começar agora, não. É porque antes eu tenho que lembrar o pessoal que no meio desse vídeo eu vou falar uma palavra secreta. E quem comentar a palavra secreta vai ganhar um coraçãozinho no comentário, tá bom? Então quando eu falar a palavra secreta vocês comentem e aí vai todo mundo ficar feliz e todo mundo brincar. Julinha, pode ir lá pro seu lado porque... Não, 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 antes de tudo, antes de tudo eu quero fazer uma coisa. O quê? Eu quero comer pipoca. Então eu vou comer pipoca também. Cadê minha pipoca? Ah, eu não preparei o botão da pipoca. Ah, não. Ah, depois a gente come pipoca então. Tchau. Vamos lá. Girando a roleta. Em três, em dois, em um e atira. Foi na cor marrom. O meu foi na cor roxa. Roxa. Então a gente vem aqui, pega o Soul Stone e aí a gente vê quem será que vai estar aqui dentro. Será? O quê? Vamos lá. Vai, então coloca aqui assim, ó. Em três, em dois, em um e... Vai. Já. Pera, quem é? É a Cinderela e o Robin? Que Cinderela? Essa aqui é a Rapunzel. É a Rapunzel. Eu confundi. Que coisa. É a Rapunzel. Mas eu juro que na minha cabeça eu pensei a Rapunzel. Rapunzel e Robin. Acho que não dá uma combinação muito boa, não. É, porque ela é uma princesa e ele é um herói. Não sei se combina tanto. É, e também o Robin gosta da Estelar, né? É, é verdade, ó. A gente já viu que não vai dar um casal perfeito já, tá vendo? É. Mas ficou engraçado, gostei. É, ficou engraçado. Agora, Julinha, pra gente saber os que a gente já foi, quebra aqui pra mim a cor marrom. Então deixa eu quebrar esse baú. Você vê que vai demorar um ano quebrando, né? Então eu vou quebrar esse baú pra gente saber que a gente já... E o meu foi a roxa aqui. Boa. Não, é só quebrar o baú. Nossa. Ah, você quebrou a cor aqui. É, pra gente não bater nela de novo. Tá bom, pode ser então. E agora a gente já formou o primeiro casal, então vamos lá pro próximo. Quem será que vai ser? Eu acho que vai ser. Vamos ver. Em um, em dois, em três e atira. Foi na cor vermelha. O meu foi no roxo clarinho. O meu foi no roxo clarinho. Então deixa eu pegar o vermelhão aqui. E você pegou o vermelhinho, o roxo, né? Aham, assim. Então vamos colocar aqui do lado, ó. Coloca aqui um do lado do outro, ó. Tá. Vai. Em três, em dois, em um, quem será esse casal? Vai. É o Coringa com... Coringa, corre! O Robin tá do seu lado. Ele vai... O Robin não vai gostar não, hein? Eita! Olha, você viu isso? Olha o Robin olhando. O Robin tá olhando. Ele não gostou disso aí, não. Ele tá... Ele vai batendo o Coringa? Ele vai batendo... É, também tô achando. Ai, meu Deus. Vai dar treta. E porque o Robin e o Coringa já são rivais, cê sabe, né? É verdade, né? Porque o Coringa é amigo do Batman. Ele é inimigo do Batman. Não, o Robin é amigo do Batman. Isso, isso. Não, eu sei. É que eu falei errado. É, igual eu, quando eu vi a Rapunzel, eu falei errado também. Eu confundi. É. Tá, então agora foi a cor vermelhona. Deixa eu tirar aqui esse baúzinho. Tá bom. Então não precisa quebrar lá. Não, não precisa não. Tira o baú e vamos... Agora vai ficar torto. Agora eu vou arrumar. É só porque ela vai ficar com um toque. É. Ah, e você vai ter que arrumar essa cor aqui também, viu? Tá bom. Era roxa, hein? Marrom, marrom. Marrom. Isso, ó. Vai ficar bonito agora. Pronto. Aí é só quebrar o baú e a gente já sabe as cores que a gente escolheu, tá bom? Então tá, vamos lá. Top. Vamos agora selecionar o próximo casal. Eu vou girar em três, em dois, em um e valido. Foi no laranjão. E o seu... Ó, laranja também? Laranja com laranja? Legal. Vamos ver quem que tá dentro do laranja. Deixa eu quebrar esse baúzinho. Deixa eu quebrar esse baúzinho. E agora a gente coloca esse baú aqui. E eu já... Vai, vamos ver. Vamos colocar desse lado aqui agora, Julinha? Vamos, vai. Vai. Em três, em dois, em um. Nesse bloco aqui, tá? E... Eu aqui. Isso. E... Vai. Já. O Batman. Uou! Casal perfeito! Casal perfeito! Conseguimos! Faz a dança do casal perfeito. A dança do casal perfeito. Sério, eu tô muito feliz. Olha só. O Batman e a Batgirl. Casal perfeito! É verdade, Narlan. Nossa. Pela primeira vez. A gente não conseguiu fazer isso no outro vídeo da Mult. E nem nesse aqui com a Júlia. Agora a gente conseguiu. Olha que legal. Nós temos um casal perfeito agora, Júlia. É verdade. Eu gostei, gostei. Eu também gostei bastante. Então, agora a gente tem mais cinco casais. Só que já valeu por esse daqui, tá bom? Então, vamos lá. É verdade. Eu achei muito legal. Em três, em dois, em um. E... Girando! No azul. Caiu no azulão, hein? Meu Deus, verde. Verdão, cor da mute. Hum, tá bom. Deixa eu pegar aqui. Eu não gosto de verde. E eu gosto de azul. Então, quer dizer, vai ser bom. Nossa, já pegou sim. Então, a gente vai cantar a musiquinha agora. É a Elsa do Frozen? Ahn. Quem está tudo preto? É sério? É. Mas é ela, é ela. Aqui pra mim tá, ó. Então, Júlia, canta a musiquinha assim, ó. Com quem será? Com quem será que a Elsa vai casar? Vai depender. Vai depender. Quem agora vai escolher? Vai. O Flash vai querer. Ele aceitou. O Flash com a Elsa? Será que combina? Acho que não, hein? Eu acho que não seria um casal assim tão... Mas eu gostei, porque eu gosto dos dois. Sabia? É. Né? Pode ser. Ah, legal. Tá bom. Mas esse casal aqui, nenhum vai ganhar desse aqui. Nenhum casal vai ganhar desse aqui. Nenhum casal vai ganhar do Batman e da Batgirl. Sabia? É. É. É, então vamos lá de novo. Agora faltam quatro cores. Estamos na metade. Vamos, Júlia. Então vai. Em três. Em dois. Em um. E vai. Mas eu acho que ia aqui no verdão. Vamos tacar no verdão. Ah, o meu foi no vermelho. De novo? Ah, não. Mas você não foi vermelho. Saiu que fui vermelho. Então como eu caio no verdão, vamos ver agora o casalzão top que vai vir. Em três. Em dois. Em um. E já. Ben 10 e Supergirl. É. Eu acho que é legal porque os dois tem origens alienígenas. Ah, eu acho que é um casal legal também. Né? Porque o Ben 10 e o Omnitrix é alienígena. E a Supergirl ela é alienígena também. É, e os dois são super heróis. Sim, pelo menos combinou. Eu gostei bastante desse casalzão, Júlia. Também gostei. Foi a cor verde. Deixa eu quebrar aqui. Então agora. Agora, 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 agora. Pronto. Quebrei, quebrei, quebrei. Então vamos agora para o nosso quinto casalzão. Quinto casalzão? É o sexto casalzão já. O sexto casalzão. Então vamos lá. Em três. Em dois. Em um. Pera, 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 pera. Ah. Antes de eu atirar a flecha, eu tenho que mandar o salve do vídeo, Júlia. Pessoal, o salve desse vídeo aqui vai para Renata Vieira, para Lara Sofri. Sofia e para Isabela Cardoso, tá bom? Então, um salve para vocês. Se você quiser ganhar um salve no próximo vídeo, é só me seguir lá no meu Instagram e comentar na minha última foto, quero salve, vir pelo vídeo, alguma coisa assim, que eu vou mandar um salvezão, tá bom? Então agora, Júlia, sim, a gente pode ir na cor, vai lá. Em três. Ó, falta só essas, essa e essa. Então eu acho que eu vou entre essas três. Pera, essa, essa e essa. Ó, e? Essa e. Tá, então eu vou nessas três. Em um, dois, três e... Errei a flecha, mas eu acho que ia nesse roxão, né? Ó, girei. O meu foi no roxão. Tá bom, vamos pegar aqui então agora. Quebra o baúzinho. Quebra o baúzinho. Vai, pessoal. Esse é o nosso sexto casal. Será que vai combinar, Júlia? Eu acho que vai, hein? Vamos ver. É, eu não sei. Tomara. Vamos comparar aqui. Coloca o pé do lado. Em três. Em dois. Em um. E vai. O que aconteceu? Eu coloquei dois. Ai, tem duas mesmo. Ó, então é o Homem-Aranha com a Flash Girl. Que estranho. É. Eu acho que, eu achei esquisito também. A Mary Jane não vai gostar disso não. É, e nem o Flash vai gostar disso também. Pera aí, agora sim. Ah, mas ficou meio estranho. Se a Mary Jane descobrir. Ainda bem que a Mary Jane não tem poder. É. Mas ficou legal esse casal também. Ah, achei legal. Achei legal o casal também. Os dois vestem vermelho. É, os dois vestem vermelho. E os dois são bem rápidos, bem fortes. Ó, agora sobrou dois. Então nós vamos pro nosso penúltimo casal aqui. Vamos ver qual é o casal mais top. Em três. Em dois. Em um. Só entre essas duas cores. Vai. Já. Também, agora foi. Foi do meio. Vai de novo. Vai. Foi Luciano. Vamos, Julinha. Vamos, Julinha. Tá quase acabado. Meu foi marrom. Foi marrom? Vamos colocar desse lado aqui agora, ó. Em três. Em dois. Em um. Coloca você primeiro. Não, deixa eu, pera. Deixa que eu coloco. Vai. O homem do casal vai ser, o menino vai ser. O Capitão América. Com a Ravena. Que estranho. Horrível, horrível. Eu não gostei. Ah, eu preferia. A Ravena. Eu acho que esse é o casal mais nada a ver de tudo. É, eu também. Até porque. Que estranho. O Capitão América com a Ravena. Ah, mas nada a ver. E vocês aí, pessoal. Comentem a palavra secreta desse vídeo. Que é. Vai ser. Fala a palavra secreta, Julinha. Hum, deixa eu ver. Eu acho que vai ser roleta. Roleta. Então comenta em roleta. E já aproveita e já comenta também. Qual o casal desses aqui que você mais gostou, tá bom? Qual o casal você mais gostou daqui? Porque eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário. Falta o último da hora. E agora vamos ver qual vai ser o último. Que no caso é o roxão. Só esse que sobrou. Então já tirei a flecha. Vamos pegar aqui, Julinha. E vamos colocar isso no meio. Coloca no meio pra gente ver. Então vai, é o último. Vai, em três, em dois, em um e já. O Mutano e a Cinderela. Como assim? Também nada a ver, Noyla. Eu achei muito estranho, na verdade. Os dois últimos foram os mais esquisitos. Eu acho que se fosse a Cinderela com o Capitão América e a Ravena com o Mutano, ia ser perfeito. É verdade. Nossa, a gente não deu a sorte de tirar. Mas pelo menos a gente tirou aquele casalzão ali. E eu acho que vai ter uma briga do Robby com o Coringa daqui a pouco, hein, Julinha? Olha lá. É verdade. Eles estão se encarando lá. Vamos encerrar esse vídeo. Porque se eles começarem a brigar, eu vou correr pra minha casa ali. A Julinha vai correr pra dela. Que a gente vai querer ver, né? Que eles são muito fortes, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembre-se sempre. Manda esse vídeo pra um amigo que gosta dos heróis. Pra eles verem esse casal. Aí você manda lá no seu WhatsApp. Fala assim, olha esse vídeo do casal aqui, top. E comenta também a palavra secreta e o casal que vocês mais gostaram, tá bom? Me siga no meu Instagram. Segue a Julinha no canal dela também. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou. E dá tchau, Julinha. Tchau. Tchau, pessoal.